Olha também do cordão Estou lascado Estou lascado Lascadinho Rapaz, eu não sei Minotauro, vou dar um ponto final No que ainda não tiveram coragem de fazer Esses cadáveres sabiam O que aconteceria se me irritassem O amor de Perlina É igual a sua E o casal gamer Que esses dois aqui A gente vai dar uma partida assim A troll aqui, full tank A gente está caldo do Discord Então vai dar para vocês ouvirem Essa palhaçada toda E é isso Pegar um Uber aqui, meu Uber cartão teste E é isso Com a skin especial ou com a skin épica Vamos com a skin épica Eu vou com a skin do Minotauro Aquela que vem de fragmento Azulzinha Eu vou usar caçar Usa executar Uber Executar Uber Executar É verdade Executar Vai ser o Ubercino 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 Todo mundo com o Ibrema Tank Eu vou com o Ibrema Tank Bota É Ibrema Tank mesmo Vamos lá galera Partidinha troll aqui Treta dos inscritos Estão aqui com mais dois youtubers Com a minha esposa troll aqui também A gente vai fazer uma partida Full Tank Controle Pegar o primeiro stun Cara Pode soltar o celular Que já era Eu vou deixar o link Do canal deles Na descrição do vídeo Se eu começar a fazer coisas Eu sei que eu vou me desculpar Eu vou fazer minha própria Eu não vou me desculpar Eu vou fazer o meu melhor Até que eu me desculpar Eu tinha acabado de enfrentar Vamos lá Vai ser o time fechado Eita Vamos 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 Bora forçar Vamos forçar ele Se renderem Bora roubar o head dele Eu vou contra a Selena Olha Vamos roubar o head deles Selena A Carmela A Carmela dá pra enfrentar a Selena É porque dá pra aguentar as bolas dela É pô Tu vai ser a goleira Eu vou chamar Como é que o emblema Tank Oxe o bicho tá com emblema de assassino O Godo Vai dando Vai dando físico o Godo Tá ligado Então O Godo vai fazer Desse buchada O Godo vai fazer churrasco Meu irmão Olha isso aqui do cara Vamos tranquilar Vamos tranquilar Vamos lá Bora lá Vamos roubar o head Vamos roubar o head Vai A IF É uma morala É uma morala Agora parar Olha o Olha o tamanho do gordo! Olha o tamanho do gordo! Olha o tamanho do gordão! Pum! Ui! O ferido! O ferido! O ferido! Ah! Quase! Ah! 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 De uma maldita! Trepa aqui! Trepa o mato! Tá bom! Tome! Ai! Tome! 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 Cobra! Você já está morre! Tome! Cabe! Tome! 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 Eita Franco, doido do caralho, véi! Pegaram o Uber, velho. Eu desci com assistência, doido. Eu não sei nem o que aconteceu aqui. Eu fiquei totalmente perdido. Eu não entendi que foi nada. Pegaram o meu Head aqui, ó. O Real tá só com o interruptor na mão pra desligar. Pegaram o meu Head, mano. Foi quem? Eu. É o Cuti. Foi o Cuti. Nossa, você tava lá roubando o dele. Né? Achei pouco. Vai, vai, vai. Vai, vai. Cobra, cobra. 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 A cabeça dela, menino. Ai. Ai, ai, ai. Toma, toma. Que sorte. Que sorte. Que sorte. A tataruga. Vamos pegar a tataruga. Que sorte. Corre, corre pra torre. Ai, meu Deus. Tem que ter pulo, não viu? Ah, nem deu tempo não. Na casa da Uber, foi muita gente e Uber não aguentou não. É, tá ficando eu. Puxaram, puxaram, jogaram pra cima, pra baixo É, esse de fundo que é ponto de mira Maldito chama, puxou duas vezes Nossa Toma, toma Serena tá de caçar também Cortaram pra caçar Meu, os caras tão certinho A gente tá ganhando os caras Eu tô com multi, viu? Beleza, espera aí que eu vou contigo Deixa eu só recarregar minha outra Só cabe um Eu roubei Entra aí Me mataram Eita O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que foi isso, doido? Envolve de novo Tu tá com dano mágico, é Choquito? Bota dano mágico Bota tempo corrido, pô, pra ter muito dano aí Cê é doido, mano Jogou o cara lá fora, doido Eu só vi o life dos caras descendo, doido Galera, já chega gancando o dedo no like Se inscreve aí nos canais, se inscreve aí na descrição pra fortalecer Algo de errado Algo de errado não está certo Choquito, bora bater 100 inscritos, Choquito, no teu canal Bora, bora, bora Até o final do mês 100 inscritos O Spell também é YouTube, galera Se inscreve aí no canal dele, bota aí na descrição Ele tá do, ele tá de popotó Ó, eu vou, eu vou, eu vou Cheguei Ó o oculte, bate no oculte, bate no oculte, bate no oculte Tá, eu vim esperar Toma Vai no réu, vai no réu, vai no réu Ah, sumiu, apagou o Luiz Ele apagou o Luiz Ele voltou aqui, ó, ele voltou Ó, me puxou, bordo Ele tá aqui, o oculte, ó Vai, vai, entra aí, toma Cobra Cobra Cobra, cobra na torre A, 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 a tartaruga, irmão Tepa Cobra na torre Safado tem que morrer Isso é o que acontece com todo aquele que se opõe a Panic Game e seus inscritos Oxi Vou, vou, vou sair, se Eita, pegou em mim Ó que desgraçado Pega, vem, vem cá Vamo, vamo invadir, vamo invadir Vamo invadir Bora, bora, bora Aí, estão sem... Ó, achei Eita, gota Ah, escapei não Pega, pega, pega Cobra, cobra, cobra Puxa, gordo Puxa, gordo Puxa, gordo Puxa, puxa Puxa ela Deixa, deixa ali Deixa ali, base, não É mesmo, vai, vai, base, vai, base Vai, 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 vai Encoxa nela Vai nela, vai nela Toma, desgrama Aí, boboca Boboquinha Quebrou na boca Tá 15 a... 15 a 6, pô Mano, 15 a 6, 1 a 7, barra 1 Tá afidado o Uber Eu tô com 7 quilos Eu tô com 12 assistências, pô É o Uber Sino É, eu disse que eu sou o Uber Sino Maldito, me matou Vai nele, vai nele Desconta, desconta Esse velho, maldito Aí, olha aí, ó Tá dano Aí, ele, aí, ele Tu cobra? Vai na torre Cobra? Aí Toma, escorpião safado Bora levar essas torres, bora Vamos levar a torre Eu tô de útil já Mas vamos matar isso aqui Leva a torre A gente não levou nenhum ainda Opa, faz comigo Tem útil novo? Eu tô com útil Vai, 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 vai Vai lá, vai lá no gordo Vai lá no gordo Esse maldito me salvou Ah, salvou o gordo Cadê o útil? Que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Aí, ó Esse gordo safado me salvou Toma Ai, 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 ai Ai, ai É muito Esse gordo é safado É muito aqui, doido É muito aqui, doido Eu tô escapando Eita Lascaram o Imhotep Foca o gordo não, pô Foca a Selena E que querem Olha aí, ó Ele tava na frente Mano Vai lá na tartaruga ali, ó Tataruga, tartaruga Vai no réu, vai no réu Vai no réu, cuti Vai no oculti, vai no oculti Bate lá em tudinho, bate lá em tudinho Dá ali, dá ali, dá ali Vai, avança, avança Tu tá orrendo Ô, Carmila, sua última Calma Red, 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 red Tô de útil, tô de útil Vem, 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 vem Eu vou pegar a red Ah, oculti aqui, bate no oculti Foi, 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 foi Ajuda aqui no réu, ajuda no réu Eu vou tentar levar o midi Vai, vai, leva Eu tô perdido, peraí que eu tô perdido Peraí que eu tô perdido Eu vou levar o midi Aqui, ó Ah, ele vacilaram, mano Puxou o cara Bate nele, bate, bate Ah, passou direto Ah, não acredito que eu não peguei ele Aquele, pô Aquele aqui, ó Pocotó Pocotó vazou Vou levar o midi Limpo o bote, limpo o bote, limpo o bote Nossa, quase, hein Eu limpo lá, eu limpo lá O Ubi tá com o 8 quilos, pô É, o Ubi é sim, né Eu tô com 15 assistência Foca Deixa não Vai, vai, bora, bora, bora Cadê a Ubi? Vai, vai, eu vou só lascar É muito que a 7 Vai, vai, Ubi É muito que a 7 Ah, roubaram, roubaram Pô, essa Selena tá muito chata, mano Tá Ó, puxou o Pocotó Juntou o Pocotó lá em cima Fora Cadê? O Ubi tô parando aí Eu queria ir na outra Eu não mato aí Ó, bote, limpo o bote lá, Pocotó A Maldi tem que jogar Eu tô subindo Só vai Só vai que eu tô chegando Tá, puxaram eu Vai, 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 vai Dá com pra mim Pega, pega Pega, pega Eita, bichinha Eita, gota Dá pra matar o Okud Ah, agora sai Cadê o Uber? Eu ainda matei um Cadê vocês? Ah, Kelly, leva no midi Vai na Kelly Pra matar Vocês saíram Oh, ia matar Xuxa Xuxa Vamos embora Ó, ó, ó Ó, ó, ó O Pocotó falando na Kelly Olha o Pocotó falando na Kelly Olha ele focando na Kelly Olha ele correndo Deixa eu matar o guardão Ele tá indo na alma Foi Ah, Selina chata Vai Ah, Selina chata Vos infernos Madurela fica misturando Ai, tá me focando Ela dali já era Morreu Ô bora focar ela, pô, tirou ela Tem que focar a Kerry Tem que focar o dano Tem que focar a Kerry, pô, pode deixar ela jogar não Se deixar ela formar, já sabe, né? Vamos ver, vamos ver, tô bem vindo? Tô O notebook que você arregou aqui de leve, mas... Vem aqui, vem aqui, Cotó, vem aqui, Cotó Cadê você, cadê você? Não, não conseguiu não, sozinho Bate, bate Cobra, cobra, cobra Cora, cobra, safado Cheguei Aê Não vou deixar matar não Corre, olha o top, olha o top A Kerry levantou A Kerry, olha a Kerry Kerry só quer saber de torre, bora focar ela, Uber Uber, focar a Kerry Vamos, 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 vamos Eu tô focando ela O Caval tá levando um Lorde aqui, sozinho no peito, ó Encoxa nela Encoxou, vai, vai, dá lentidão O Caval tá me voando com ele Cadê a coisa? Limpa o top, limpa o top Vou no Lorde, vou no Lorde limpa Vou Lorde, vou Lorde Vou Lorde, vou Lorde Ele tá levando as torres tudo Eu travei tudo Eu vi, eu vi Vira na selena Já era Pega, pega Cobra Tô dando lentidão Ah, me jogou Vai, vai, vai Cobra, cobra, cobra Vai, vai, vai Não, cara, pra que você tá arrumando? Vem pro mini, vai cair Tô no mini Vou levar o top Você quer levar a torre? Homem Pega o gordo, pega o gordo mesmo Pega o gordo Pega, pega, pega Bora comer as banhas dele Vai no oculto Aí Tá morto, tá morto Bota a moticon aí Aqui, vem, vem, vem Pega, pega, pega Aquele ali, ó Vai logo, tá no mato, tá no mato Vai, 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 vai Vem, Uber Bata nela aqui, ó Corre, ela tá na alma Ah Deu o tempo dela aí, bata Nossa, o jogo deu um trabalho aqui Vou pegar o red dele Eu deixei ela na alma Faz domínio do gelo, já tá? Já Já fiz Vou pegar o blue, pegar o blue dele A maldita é muito rápida É, pô, uma desgraçada A gente tá Puta E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a Vai, vai Tô quase com o ult Bata aí no meio, no mid No mid, ó Não, calma, calma, calma Não pode marcar no mapa Vai, vai, volta Para o ult, para o ult Eu saí sem querer Eu botei pra Regenerar, saiu Me leva, ó Como é que leva? Me leva aí Não, deixa que eu vou Tô com o ult Tô com o ult, tô com o ult, vai, vai Tô com o ult 4, 3, 2, 1 Vai Leva, é Bata aí no mid, bata no mid Vem, vem, vem aqui no mid, galera, ó Aí, ó Já vou na carry Já foi na carry aqui, ó Peguei carry Já era Saí, saí Ó, ó, vida Vem, vem, dividiu, dividiu, dividiu Aqui, aqui, ó Mata ele Cobra, cobra, cobra Ele me matou, pô GG Já dei Bora, 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 bora Já era, papai O tanque Olha aí Olha aí, o que acontece Olha aí, o que acontece O que aconteceu Foi contra a gente Os tanques ensinam Os tanques ensinam Vitória Vitória Tank Tank ensino, pai Ó quem foi, MPP É, eu tinha ensino 28 assistência, pô Rapaz, os caras ali Guilda, pô Cê é doido Esse tipo de conteúdo Que eu tô preparando pro meu canal Vocês tão me levando na ladeira abaixo Como é? O povo gosta da zoeira Olha aí Como eu amo a zoeira Olha aí, o que acontece O que acontece Que dança Você tá me imitando, né? É um Gente, é isso A água 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 Muito obrigado Se inscreva no canal Que eu vou deixar aqui na descrição Tá bom E é um Segue no meu canal também Deixa like Segue o Instagram Segue o Instagram Da Imotepa O Instagram aí Do Tomioca Tomioca, porra Tomioca É o qual Choquito Choquito Respeita A gente ganhou pra uma guilda Foi Now the world Don't move To the beat Of just one drone What time Be right for you Nay, nai Oh, jimmy tá